Com o objetivo de discutir e disseminar as práticas de segurança no trabalho, conscientizando e criando políticas efetivas para a área, o SENAC encerrou com palestras a sua segunda jornada de segurança do trabalho. A primeira palestra abordou sobre equipamentos de proteção individual, que foi proferida por Marcos Pereira, executivo de contas da 3M do Brasil. Ele apresentou muitas novidades. As novidades, os lançamentos que às vezes o pessoal que está se formando agora e mesmo os que estão atuando ainda não conhecem. Então a gente vai estar passando um panorama do que tem de mais moderno na área de segurança do trabalho. As indústrias em geral estão se adequando, estão buscando essas novas tecnologias? Estão. Nós temos grandes clientes. Esse que eu te apresentei para a área climatizada, você pode ter a Sadia, é uma empresa que utiliza, então assim, são empresas que a gente desenvolve focado no cliente. A 3M é considerada a empresa mais inovadora aqui no Brasil, por diversos anos. Então assim, ela desenvolve muito em muitas áreas, porque a gente não atua, a 3M não é só a EPI, são diversos segmentos. No auditório, alunos do curso que aproveitaram a oportunidade para se informarem mais a respeito da profissão que escolheram. A área de segurança do trabalho para a gente é muito importante, o conhecimento. Tanto na parte sindical, que é onde tivemos uma palestra com o pessoal de Ribeirão Preto, de sindicatos, dos técnicos de segurança, então foi muito proveitosa. E você passa a conhecer os seus direitos, os seus deveres perante as empresas. Hoje o mercado está amplo, para a mulher, o técnico de segurança está bem aceito no mercado, e a mulher está vindo fazendo um bom trabalho, cada dia melhor, e as empresas estão buscando mais profissionais femininos nessa área. Porque a mulher é mais detalhista, é mais cuidadosa, seria por isso? Com certeza, a mulher procura sempre ser perfeita em tudo o que faz, né? No técnico de segurança não podia ser diferente. Currículo abre portas e comportamento fecha. Os desafios de conviver nas relações do trabalho foi o segundo tema abordado pelo professor mestre João Antônio Galbiati, que tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicodrama. Hoje a gente vai abordar sobre a questão do currículo, que normalmente ele vai abrir portas para as pessoas poderem entrar dentro das empresas. Mas o comportamento dela dentro das empresas pode ser o que vai fechar essa porta e talvez não abra nunca mais. Então a gente vai abordar sobre como a pessoa tem que se portar ali dentro, como trabalhar a questão das relações, saber lidar com os conflitos que vão ter ali, que vão ser gerados do dia a dia do trabalho. Porque afinal de contas a gente passa quase dois terços da nossa vida inteirinha trabalhando, né? Então, portanto, é importante a gente pensar que a gente precisa sempre ver o outro, entender o outro, para que o trabalho seja bem feito. O palestrante ressaltou o perfil que o mercado de trabalho procura. O mercado está procurando aquele tipo de profissional que a gente chama de proativo. Não é aquele que senta, olha para o computador e fala assim, ah, ninguém mandou eu fazer nada hoje, eu vou ficar bem quietinho aqui no Facebook. O que o mercado quer, o que as empresas querem é alguém que fala assim, bom, como ninguém mandou eu fazer nada hoje, o que eu posso fazer para ser produtivo? É isso que a gente espera. E aí A CIDADE NO BRASIL